Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o jogo Trailblazers, então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse jogo. Fica ligado aí! E galera, esse jogo tá sendo lançado pra Play 4, Xbox One, PC e Switch. E ele é desenvolvido pela Super Gonk. E essa cara de alegria é porque esse jogo de corrida é duper mega blaster animado. Tu utiliza tinta pra pintar a pista... É, e cria turbos com essa tinta e pode pintar o que os outros adversários pintaram. Então ele é bem dinâmico. Então vamos pro gameplay desse jogo agora. E se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse game. Vamos lá! Então tá, pessoal. Vamos curtir hoje o Trailblazers. Sejam bem-vindos ao Budog Nerd! Esse game tá sendo lançado pra Play 4, Xbox One, PC e Switch. Então vamos lá, pessoal. Vamos jogar! Descarregando. Eu tô bem animado pra esse jogo, meu. É um estilo de jogo que é bom pra reunir a galera toda em casa, fazer aquela partida competitiva, campeonatinho. É o tipo de jogo que a gente curte. Uhul! Tá bem animado essa música. Gostei! O visual tá bem legal. Esse jogo é desenvolvido pela Super Gonk. Bem colorido. É, e o trabalho de interface aqui é muito bom. As animações parecem bem legais também. E aí, a gente pode ir pra corrida online, corrida personalizada ou modo história. Vamos começar aqui pelo modo história pra gente dar uma olhadinha. O modo história é só pra um jogador. Mas vamos lá conferir. Capítulo 1. O básico. Então você quer correr, né? Você parece estar meio verde. Ou não? Sabia que não devia ter comido aquele sanduíche. Eu quis dizer que você parece inexperiente. Você tem que provar o seu valor antes de eu deixar você entrar na pista. Não se preocupe comigo. Eu conheço todos os troques. Ela é malandrola. Segurando o botão X, pintamos rastros na pista usando a cor da nossa equipe. Trabalhando com os companheiros de equipe para cobrir a pista, podemos impulsionar a nossa velocidade e ganhar corridas com esses rastros. Hum, parece tudo certo. Ok, novata. Mostre aquilo que consegue fazer. Vamos lá! Vamos lá! Ó, meu carro é vermelho. Pintar. Ó. Vamos pintando geral. Ó, o objetivo é pintar. Ó, pintamos metade do necessário. É isso? Vamos aproveitar nosso turbo aqui. Ah, Cristobal. Cumprimos o objetivo. Pegar o impulso de duas vezes. Aproveitar o máximo da nossa tinta e não vamos sair de cima aqui, então. Ah, com ele batendo aqui no meu traseiro é difícil. Com uma poeira, seu animal. Nada mal, mas nem tudo é diversão e jogos. Temos ditadores intergalácticos, robôs letais e alguns malandros como eu competindo nessa disputa. Hum, você deve provar que tem coragem para usar alguns truques sujos. Opa! Não se preocupe, eu aprendi com os melhores. Pintando por cima das cores dos adversários, podemos impedir a impulsão deles. Ah, malandragem! Se nos aproximarmos dos nossos rivais e tivermos barras de tinta cheias, podemos soltar ataques de tinta pressionando o botão triângulo. Vamos lá, vamos nessa. Pinta? Vamos lá, vamos pintar. Aproveitar o turbo e agora pintar de novo. Aproveitar o turbo, pintar de novo. Aproveitar o turbo. Vamos lá. Pinta que eu quero dar o meu ataque de tinta. Ah, quase. Pinta? Pinta que é um ataque legal, pisterando aqui, ó. Certo, eu admito, eu estava errado sobre você, novata. Eu vou te colocar em algumas partidas imediatamente. Então vamos lá, galera. Capítulo 2, um novo desafiante. A Jetstream é nova no torneio de Trailblaze e sua emoção é ilimitada. Seu carro, o Jitterberg, é polivalente e apropriado para a maioria dos estilos de corrida. Boa sorte. Vamos lá, então. Tá aqui, galera. Tem que terminar no quinto lugar ou acima, terminar no terceiro lugar ou acima, ou terminar no primeiro lugar. Vamos ver qual desses objetivos que a gente consegue atingir. Vamos lá. Vamos com o carro verdão aqui, ó. Foi. Vamos pintar. Legal. Está repossante aqui. Ó, vou pintar essa tinta. Ih, sai da cola. Sai do pé, chulé. Depois ele vai voltar que a gente anda. Ah, será? Ah, tá matando. Ah, ali a pessoa estava se pintando. Não tem que tomar a pintada na cara. Terceiro. Ah, senão está nem muito bom, nem muito ruim, né? Ganhamos dois dos objetivos. Grr, que bu, 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 bu. Grr, que bu, bu. Grr, que bu, bu. O que é para ser isso? Grr, que bu, bu. Gente, se alguém souber aí o que é bu, bu, coloca aqui nos comentários, viu? Galera, vamos lá. Capítulo 3, de volta ao básico. Ó, curti a pegada desse jogo, viu? Difícil parar de dançar, ó. Foi. Vou pegar esse turbo já. Esse turbo é nosso. Vamos lá, time azul. Vamos pintar, vamos pintar. Vamos pintar, vamos pintar. Esse reflexo na pista está bonito, né? O trabalho de iluminação legal também. Eita. Então, aqui, não sei se é quando bate que dá essa rugada assim, mas é exquisito. Vou tentar emendar um turbo aqui, power, agora. Ela é resumindo, que não tá entendendo. Galera, 133, né? Conseguimos atingir os três objetivos, né? Nada mal. Modo corrida personalizada, que a gente pode jogar de um a quatro jogadores. Aqui a gente vai jogar de dois para conferir esse game. Dois jogadores. Legal, já temos algumas pistas aqui, ó. Robo Ringway, Cemitério de Golias, Troncos de Árvore, Praia do Matagal, Bosque do Sol Poente, Cidade do Sacarrolha, Parque das Torres, Surfe de Arranha-Céus. Legal que o jogo tá todo localizado para português brasileiro, né? Então, um ponto positivo aqui para Super Bonk. Vamos corrida em equipe aqui, né? Para conferir. Quatro voltas, que é o médio. Motoristas de inteligência artificial, que esse aqui é o modo de inteligência artificial. Tem que jogar online também contra outros competidores reais. Nós vamos conferir aqui contra a Yap, né? Legal. Aqui, Bulldog Nerd. E a Yap. Acabou de entrar. Ali embaixo a gente confere se o personagem é bom em trilhas, impulsionando e no manuseio do carro, né? Aqui, ó. Eu já vou pela beleza. Legal. Vamos para Robo Ringway, que é essa primeira corrida aqui. Ó, a musiquinha tá legal desse game. Legal, tela dividida. E bons tempos de tela dividida. A sensação de velocidade é boa aqui, viu? Controle vibra todo. Ah, para passeio é a Gabi. A gente é da mesma equipe, tá? Só para lembrar. Ah, tá. Alguma dica para me dar? É, siga o seu coração. 3, 2, 1, go! Oi. Ó, primeira colocada. A gente é da equipe amarela agora. Lá em cima. Lá em cima que tem o color down. Nossa, essa ideia de pintar a pista tá muito divertida. Legal, né? A gente fica animada ainda, olha. Tô achando que tá... Não sendo o último, tá bom. Tipo eu. Vamos lá, galera. Partiu. Tô bem atrás de ti. Toca a ficha aí que eu toco ficha. Tamo junto. Tem que ir pintando em cima do vermelho. É. Para tirar a vantagem deles. Ficou cansado no traçado e ainda sujar a tinta do outro. Essa função de sujar que eu acho legal. Porque eu me lembro que... Nada a ver, mas... Quando eu assistia sempre o Chapulhinho Chaves, os episódios mais legais é que eu sujava de tinta, sei lá. Uma boa referência. Acho que os desenvolvedores pensaram nisso. Assim o vermelhinho comeu poeira. Ou melhor, ele comeu tinta. Não é, não sai do sexto. Seis é meu número de sorte, pelo jeito. Ixi, nosso time foi humilhado. Tá. Essa pista aqui não deu sorte. Vamos partir pra outra. Vamos lá. Uuuuuh. Olha como é que ele conseguiu pintar tanto. Esse jogo aqui me lembra aquele jogo F0, que é de corrida nesse estilo. Tem uma pegadinha parecida também. Olhando de fora, assim, parece fácil, mas aqui a gente tem que correr, cumprir o traçado, fugir da tinta inimiga e ainda pintar em cima dessa tinta. Curtir o meu carrinho aqui. Vamos lá, manda a manda, hein. É um control. É um control. Mas a gente tem a mesma tinta. Não, não, é um control, nada. A gente tá junto, eu acho. Ah, mas eu, na minha cabeça, eu tenho que ficar lá pra frente. Que sacaninha. Tô em primeiro, desculpa aí. Vamos ver. Foi maus aí. Tava uma humilhadinha, assim. Vamos ver por quanto tempo. Vou te alcançar, hein. Só tô te avisando. Isso é uma promessa, não é só um comentário. Ah, me tranquei. Me destranquei. Uhul. Olha aqui. Olha só isso. E aí? Como é que tá o tempo aí atrás? Tá tudo vendo? Tá o tempo de te pegar de novo. Você ganhou um troféu, hein. Logo atrás. É o nome do troféu, desculpa aí. Aqui, ó. Até a próxima. Então vamos lá pras notas do jogo. Na jogabilidade, o que eu tenho pra falar é o seguinte. Ele é bem fácil de aprender. Eu não senti dificuldade nenhuma de aprender os botões, ou de ver como é que acelera o freio, enfim. É tudo bem natural, assim. É bem dinâmico de aprender, né. E a dinâmica das tintas também é bem intuitiva e bem fácil, assim. Então isso é bem divertido. Pintar a pista é uma das coisas mais prazerosas, assim. Jogar aquela tinta e melecar tudo é muito legal. É, o interessante é que por um lado a gente tem que prestar atenção no traçado. A gente tem que usar a tinta pra gerar turbo pro nosso carro. E também pintar em cima do que os outros pintaram, né. Então são várias dinâmicas aqui pra gente prestar atenção. Isso é bem feito no jogo. E eu achei esse jogo bem competitivo. Eu não achei ele tão fácil, não. Várias vezes eu parei em sexto lugar e pensava Ô, God, quando é que eu vou sair do sexto lugar? É, é um bom estímulo pra pessoa estar sempre tentando ver como é que são os melhores traçados da pista e quais são as melhores maneiras de fazer a curva. Então é um estímulo pra gente sempre melhorar, né. É, o legal é que cada personagem tem um estilo diferente. Ele tem capacidades diferentes. Então um faz melhor a curva, o outro acelera melhor. Então cada um tem uma capacidade diferente. Isso eu achei legal. É, tem alguns personagens que tem mais tinta. Então eles vão poder pintar mais as pistas. É interessante prestar atenção nisso também. E o jogo explora bem isso, essas diferenças dos personagens, né. O único probleminha de jogabilidade que a gente notou aqui é que é a questão das colisões, né. Às vezes as colisões elas acabam punindo bastante o competidor quando ele erra algum movimento, quando ele bate um adversário. E a gente notou um outro probleminha, um bugzinho leve, assim, de o carro bater e ele mudar de posição. E isso às vezes acaba atrapalhando um pouquinho a jogabilidade, né. Por esses motivos, a nossa nota pra jogabilidade é 4. É, o enredo aqui do Trailblazers, ele é bem simples, né. Ele tem uns diálogos que não são muito complexos, assim, até uma linguagem um pouco infantil. Que eu acho também que é o esperado por um jogo de corrida, então isso não incomodou o jogo, né. É, não é nada que atrapalhou aqui a nossa diversão. Por isso a nossa nota pra enredo é 3. É um dos pontos altos aqui do Trailblazers é o visual, né. Ele tem um visual muito bonito, bem feito, assim, as pistas são bem construídas. Tem um visual animado, assim, ele tem uma pegada um pouco até de Splatoon com F0, um visual bem colorido, né. E as pistas são bem diferentes umas das outras, né. Então isso é bem bacana, porque aí tu chega numa pista, tem uns tons mais de verde, e na outra tem uma pista mais futurística, então diferencia bastante cada uma delas. É, os artistas aqui deram uma boa atenção pra essa distinção visual das pistas. E a cada pista é uma explosão de cores, né. Então cada vez que tu vai pintar a pista explode vermelho, explode azul, explode verde e fica bem bacana. É, o trabalho da interface de usuário também, os ícones, os botões na tela, tá tudo muito bem feito. Outro destaque é o trabalho de iluminação e os reflexos, né. A gente percebe vários reflexos na textura da pista e ao longo da pista também a gente vê que realmente o trabalho de iluminação foi um destaque. É, o que a gente acha, talvez, que pecou um pouquinho, é que os personagens são muito estáticos. O jogo é todo muito animado, mas os personagens ficam parados, eles não têm muita animação. Então talvez se ficasse dançando, acompanhando a música, seria mais divertido e mais bacana, né. Então por esses motivos a nossa nota pra gráficos é 4. A trilha sonora é simplesmente maravilhosa, eu não conseguia parar de dançar. Eu te desafio a jogar esse jogo e não ficar, pelo menos, balançando a cabeça. É, foi uma boa escolha de músicas aqui, isso daqui realmente anima o jogo, né. Sem dúvidas, a nota pra som é 5. Eu acho que o grande ponto desse jogo é a diversão, né. Esse é um jogo daqueles clássicos pra gente fazer uma game night, reunir os amigos e passar uma noite inteira jogando, né. Não, tudo que eu pensei era isso. Quando é que eu vou chamar os nossos amigos pra virem aqui em casa e ficar revezando o controle? Então assim, ó, ele é perfeito pra isso. É, até a pessoa que quiser jogar sozinha, ela também pode jogar sozinha no modo campanha ou até no modo competitivo contra adversários de inteligência artificial. E também tem o modo online, né, então tem a opção de jogar com amigos online ou até desconhecidos. Sem dúvidas, a nossa nota pra diversão é 5. Bom, sobre o multiplayer, boa parte da diversão se dá por conta do multiplayer mesmo, né. Aqui o multiplayer é bem executado, a gente tem a opção de tela dividida, que é ótimo, né. Ele funciona muito bem em tela dividida, então ele acompanha toda a diversão do jogo. É, a possibilidade de jogar online ou com amigos no próprio console ou no computador. Isso aqui é um ponto pra Supergonk, que mandou muito bem aqui no multiplayer. Então a nossa nota pra esse quesito multiplayer é 5. Que bom, mais um jogo localizado, já é um ponto positivo pra começar, né. É, a Supergonk mandou muito bem localizando o jogo aqui. Mesmo sendo um jogo de corrida, sempre é bom que o jogo seja localizado, né. A gente só identificou alguns probleminhas de tradução, às vezes algumas traduções muito literais. Algumas expressões ali, quem conferir o jogo vai ver que são expressões de inglês, mas não é nada que afete o jogo também, né. Até porque o jogo de corrida, ele não pede grandes enredos, nem grandes traduções maravilhosas. Ele funciona bem, então tá ótimo. É, a nossa nota pra localização, então, é 3. E a nossa nota final pro jogo Trailblazers é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um joinha, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!